Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosemieco e hoje estou assim, de pijama, nessa manhã, sábado, nublado. E vou dar uma dica pra vocês. Gente, eu ia fazer aqui, mas eu falei, não, já tinha prometido, tenho que mostrar pra vocês. Então fica aí que é uma super dica de dona de casa. A japa não é muito dona de casa não, mas gente, eu aprendi isso aqui e dá certo. Agora vamos ver se dá certo, porque assim, dá certo se a roupa é toda branca. Aí teve algumas que pano de prato, que era meio com cor, ficou show de bola, eu fiz o teste. Só que eu pus um biquíni outro dia pra mim e manchou. Teve uma blusa também, eu só queria dar pra me ter dado, agora não deu nem pra me dar, né? Tive uma da Gregory, gente, eu tive que jogar fora. Então, vamos fazer o teste, porque eu peguei um monte de camiseta velha que estava lá do sítio do meu pai. Tá toda amarelada, manchada de ficar, nem um, 20 anos numa gaveta, sabe? Estava muito feia a coisa. Lavei na máquina e não saiu, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá e vou tentar dar um jeito. Será que eu vou conseguir? Bora acompanhar essa saga com a japa? Ainda mais que a espalhada da japa é pequenininha, gente. Então vamos ver se vai dar certo. Bora lá? O que você vai precisar, gente? Roupa velha amarelada. Olha o estado dessas camisetas. Langeria é muito bom, gente. Fica claro mesmo. Olha, gente. Olha o estado como tá amarelado. Eu acho que isso aqui vai borrar por causa dessa cor. Mas vou fazer o quê? Eu vou arriscar. Vamos ver se vai dar certo. Olha o estado, gente. Tá meio cor de rosa aqui. Eu vou fazer essas primeiras. Olha isso aqui, gente. É assim. Uma camiseta da Kelfi velha, gente. Muito velha. E toda manchada de sujeira. Tão vendo? Vamos ver como vai ficar essa, hein, gente? Primeiro vou fazer as todas brancas. Vou separar aqui. Ó, um lenço que foi branco, agora tá cor de rosa. Dá pra vocês verem. Tá manchado aqui também. Tem um outro lenço, ó, com cinza. Uma outra camiseta lá de Paraty. Muito velha. Gente, olha o estado disso. Olha o estado, gente. De encardição disso. Ah, lá no sítio, quando tinha a máquina de lavar, gente, era terrível. Por quê? A água vem lá da pedra. E ela vem toda barrenta, gente. Mancha tudo. Terrível. Olha essa aqui com essas manchas que eu nem sei do que que é, gente. Olha o estado. O estado, gente. Mostra até mais de longe pra você ver o estado sujo da camiseta. Essa outra de varinha só aqui, gente. Ó. Essa de Olambra tá pior, gente. Tá a pior. Olha essa. Nem sei. Não, a outra também tá bem cardida, mas olha isso aqui. Dá pra vocês verem como tá muito, muito feio. Então, vamos começar com as brancas. Espero que dê certo. E agora o que você vai precisar, uma panela. Gente, era bom se tiver uma panela grande. Essa é a maior panela que eu tenho, gente. Não é muito grande, né? Então, eu tenho que fazer um pouquinho e depois fazer um pouquinho, né? Então, a panela. Sabão líquido. Cândida. E um ingrediente secreto. Açúcar. Bom, primeiro, gente, vamos encher um pouquinho de água isso aqui. Ó, gente, eu não posso encher muito, por quê? Porque minha panela é muito pequena, senão não vai caber as luzes. Na verdade, a medida tinha que ser igual. A mesma medida de açúcar, de sabonete líquido e de candida. Mas eu não vou medir aqui. Uma medida de candida. Uma medida de sabão, né? E a medida de açúcar agora, gente. Porque açúcar, açúcar deixa o tecido não estragar. Quer dizer, não deixa o tecido estragar. Não fica duro, sabe? É isso. Aí, você vai mexer até dissolver um pouquinho esse açúcar aí. Vou dissolver tudo. E, gente, agora, a gente vai colocar no fogo. Vai ligar o fogo. Ah, eu tô com um problema, gente. Não tá mais ligando no botão, no fogão. Não sei o que aconteceu. Aí, eu comprei o negócio bem antigamente. Sabe que eu gosto do fogão? Eu não tô afim de gastar dinheiro comprando outro fogão, não. Olha, gente. Aí, da cor, não parece aquela geladeira de antigamente? Minha mãe teve uma geladeira dessa cor. Primeiro pano, gente. Esse lenço que tá todo, olha. Meio rosa. Aí, você vai colocar, você vai ferver lá dentro. Outro, vamos ver se vai resolver, gente. Essa camiseta aqui, ó. Né? Pelo menos, se melhorar alguma coisa que dê pra dar pra alguém, porque a coisa tá feia mesmo, gente. Olha, é muito amarelado. Olha isso, gente. Nem sei. Parece... Eu acho que é ferrugem. Tá? Vamos lá. Pra vocês verem. Tá aqui, ó. E eu não sei se vai caber mais muita coisa aí, né? Bom, vou tentar colocar essa também, gente. Essa aqui, ó. Tá o puro terror. Puro terror. Tão vendo? Tentar colocar. Vamos ver se vai dar aqui. Pra ferver junto aqui. Essa panela é muito pequena, gente. Tem que deixar tudo coberto pela água, tá? Ó, gente. Coloquei. Tá vendo? Tá vendo? Ai, devia ter tirado a foto, né? Das camisetas sujas antes. Bom, já foi. E agora eu vou deixar ferver, gente. Pode deixar ferver. Deixar quieto aí. Enquanto isso, eu vou tomar café. Então, quando você tá fazendo alguma coisa na sua casa, você já deixa lá. Deixa fervendo e depois você pega. Então, vou tomar café enquanto isso. E volto já já com vocês. Gente, tô mostrando mais detalhes de como tá sujo pra gente fazer depois, antes e depois. Aquelas eu esqueci de fazer que eu já coloquei. Mas, ó. Vamos ver se vai... Eu acho que vai desbotar isso aqui, né? Mas... Vamos ver. Vamos fazer o teste. Ah, a camiseta já tava aí a mesma. A gente pode testar, né? Olha a cor. Eu acho que vai desbotar muito. Mas, também... Olha o estado manchado aqui. Bem velho, né, gente? Bem... Só o pó da rabiola. Gente, essa é a pior. Essa também eu acho que vai desbotar e feio. Lá mais tem o que fazer, ó. Olha essa gola, gente. Vamos ver o que vai acontecer. E isso aqui é sem esfregar, tá? Essa receita é sem esfregar. Olha atrás, gente. Era melhor jogar no lixo que ia gastar menos do que com aqueles coisas, né, gente? Mas... A chapa é persistente. A chapa é bem ser melhor. Porque eu não gosto. Se der pra dar pra alguém é melhor, né, gente? Então, vamos testar. Ó, gente. Já começou a ferver. Pode deixar. Eu deixo mais. Mas, não sei se vocês perceberam, mas que já tá ficando mais clarinho. Aqui tinha uma mancha. Lembra, ó? A água vai ficando preta, ó. Tá vendo? Vai ficando toda suja. Então, mexe nisso pra ficar tudo assim, ó. Coberto. E vamos deixar mais um pouquinho. Ó, gente. Não sei se dá pra ver, mas que já deu uma clareada boa, né? Tem mancha, não saiu aqui, ó. Acho que tá mais esfregado, mas deu uma amenizada. Ó. Dá pra ver como a água fica escura, ó, gente? Agora, eu vou desligar e deixar esfriar um pouquinho. Fica muito quente. Aí, depois eu vou ferver as outras. E vou jogar tudo junto na máquina de lavar. Deixar mais um tempinho aí nessa água. Vamos ver o que vai sair. Bom, gente. Agora, eu vou tirar daqui. Deixei mais um pouquinho, que eu terminava de tomar café. E vou jogar lá na máquina. E vocês vão comigo. Ó. Tá aqui. Fervei. Então, vem a fumacinha saindo? Eu vou tirar a água. Eu queria que vocês vissem, gente, como tá... Ó, dá pra ver como tá preta a água? Vou jogar num tanque. Quer dizer, podia ter menos coisa esse tanque, né? Vou jogar dentro do bote. Bom, vamos ver os testes. O lenço, parece que ela tem umas partes rosas, né? Mas... Ui, tá quente, gente. Ó. As manchas continuaram. Acho que as manchas estão muito fortes naquele lá. Mas vamos lá. Vai e vamos ver como vai ficar, né? Ó, ainda tá com muita mancha mesmo, gente. Talvez tenha que esfregar, mas eu não vou... Vai estragar tudo com a minha mão agora se eu vou esfregar esse negócio aqui. Vou tirar a minha outra blusa branca que tava aqui. Depois eu ponho lá. Bora no outro. Eu acho que deu uma boa amenizada. Eu acho que se tivesse uma panela maior, gente... Ficaria bem melhor. Tá escuro aí, né? A mancha, aquela de ferrugem, não saiu. Agora vamos colocar aquelas coisas coloridas. E de novo, né? Uma medida de cada ícone. Uma medida de cada ícone. Gente, essa aqui que tá muito, muito suja, vamos ver. Acho que vai borrar a imagem, mas... Talvez, se a gente não deixar muito tempo fervendo, não aconteça isso. Vamos testar. Gente, essa é a pior de todas. Essa eu acho que vai borrar o desenho. Mas não vai ter jeito. Deixa eu... A panela é muito pequena, tá vendo? Isso mata, gente. Deixa eu ver assim. Vamos ver assim. Vamos testar. Ou vai estragar tudo, né, gente? Ou vai resolver. E aqui, como a gente é ousada, a gente tenta. Espera que não cabe tudo embaixo daqui. Ó, gente. Não começou a sair a tinta. Então, eu não vou deixar ferver muito, não, esses aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Gente, pra ver se não vai desbotar. Eu já vou desligar do fogo. Começou a ferver agora, ó. Falta pouco, mas tô com medo que aí vai começar a sair essa... Vamos ver. Vou tirar agora, tá? Ai, meu Deus, isso aqui tá quente. Bom, vou jogar. Ai! Ai, meu dedo, caramba, tava quente. Joguei com água e tudo, gente. Ai, tá quente. Ai, que bom dedo, gente. Ai, me queimei. Então, cuidado, gente. Não façam isso. Coisa quente. Bom, tem aqui mais umas roupas brancas. Aqui... Vou jogar junto. E vamos agora pro teste, né? Tá escuro aí, né, gente? Eu sei. Maciante. Queimou meu dedo, gente. Sacanagem. E agora, vamos esperar pra ver o que tá. Ó, gente, branco foi ficando. Clareou bem. Porque essa blusa minha é branco normal. Ó, perto dos outros. Olha, o resultado da lavagem. Não vou falar o que ficou maravilhoso, porque eu não quis tirar a cor. Eu fiquei com medo, né? Era só pra testar, mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que não saiu a cor. Olha, gente, aquela camiseta da Sol. Tava bem amarelado, olha. Ainda ficou alguma coisa, mas não desbotou, não saiu a cor. Ó. Se eu tivesse deixado mais aqui, eu fiquei com medo de sair. Talvez tivesse ficado mais claro. Ficou, ó. Tá vendo, gente? Até que ficou bom, pelo que tava, né? Marca de ferrojo não saiu, gente. Esse cano, isso aqui vai ter que se virar cano de chão, ó. Que era do candidato do Paulo Maluf. Que faz muitos anos, né? Né, Rosana? Fala aí. Sei lá, eu nem lembro disso. Mas, ó, gente. Saiu bastante amarelado. Essa aqui deu outra... Candidato já nem deve existir mais. É. Também não desbotou. Para, Chibê. Mas, ó, gente. Não, aliás, deu uma manchadinha aqui, gente. Mas, olha. Ainda saiu bastante. Esse aqui, gente. Eu fiquei abismada. Saiu bastante. Só que essa marca de ferrugem não saiu. Olha, lembra daquela que tava horrorosa, ó? Saiu tudo. Menos a marca de ferrugem. É. Então, vai virar cano de chão também. E os lenços. O que tava rosinho, ó. Ficou a marca. Tem que deixar mais aqui. Minha panela é pequena, gente. Mas, acho que a luz tá meio amarelada. A luz é amarela. Não dá pra ver que tá tão branco. Mas, tá bem branquinho. É, e ó. Não saiu. Ficou limpinho. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de lavagem da japa. Você nunca imaginou que você ia aprender a lavar roupa comigo. Nem a Rosana, né, Rosana? Não. Eu vou trazer as meias pra ela desencardir. É. Não, eu vou comprar uma panela, gente. Só que é muito caro. R$123,00 na loja de R$1,00. Gente, então, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Beijos. E até a próxima. Bye. Bye. Bye.